Eu fico muito emocionada e feliz, porque nós somos instrumentos, não só nós, né? Nesse percurso do Instituto Bíblico do Ricardo, muitas pessoas foram envolvidas, pastores, irmãs, várias pessoas que deram esse suporte para ele entrar no processo de ser, sabe, esse sacerdote, né? Então, a partir de hoje, ele vai ter a credencial, né? Para entrar nesse processo e viver o processo de santificação. Então, eu estou muito feliz. E a palavra que ele impõe é o recém. E eu fico feliz por isso, fico feliz pelas oportunidades que nós tivemos de conversar, né? Mesmo que virtualmente, hoje é a primeira vez que eu conheço pessoalmente o Ricardo, a Elisa, a Miriam. Fico feliz por isso, feliz porque realmente Deus opera de uma forma maravilhosa. E quando Deus opera, nada impede. E eu agradeço a Deus e fico feliz por você, Ricardo. Que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Amém. Mãe. Mãe. Muito obrigado, discípulos. E siga um exemplo desses discípulos aqui. Deus abençoe vocês, viu? Ricardo Vanessa. Aceita Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver a sua vida num relacionamento salvador com Ele? Sim. Sim. Aceita os ensinos da Bíblia, tal como são expressos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e compromete-se pela graça de Deus e viver em harmonia com esses ensinos? Sim. Sim. Deseja ser batizado como expressão pública da sua fé em Jesus Cristo, ser aceito como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e apoiar a Igreja e a sua missão, sempre modou o fiel através da sua influência pessoal, dos seus dízimos e ofertas e de uma vida de serviço? Sim. Sim. Amém. Ricardo Augusto Viva Ferreira, nasceu no dia 29 de setembro de 1939, em uma sexta-feira às 10 horas da manhã, pesando 3,530 kg, com 49 cm, na cidade de Apucarana, Paraná, Brasil. O primeiro contato de Ricardo com a Igreja Adventista foi por meio de uma jovem em 2013 na cidade de Londres. Ricardo conheceu a jovem Nelise pela primeira vez em um curso de inglês e daquele momento em diante nunca mais se separaram. Foi amor à primeira vista. Estes jovens selaram seu compromisso de amor em 18 de setembro de 2015 e permanecem juntos até hoje. De lá para cá foram muitos aprendizados, dúvidas e questionamentos. Não foi muito fácil para ele entender e aceitar alguns princípios da igreja, mas no ano de 2017, quando sua filha Alice nasceu, ele sentiu a necessidade de se aproximar mais de Deus, porque tinha no coração o desejo que ela crescesse nos caminhos do Senhor. Ele sempre admirou a participação das crianças nas programações da igreja e imaginava sua filha ali também. Mas ainda assim relutava um pouco. No começo do ano de 2020, sua cunhada Miriam chegou em Londres e começou a ter participação na vida da família Vivã. Sempre que podia, ela falava sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre fidelidade e mesmo que ela não falasse, era possível ver o agir de Deus na vida dela. E isso começou a tocar ainda mais o seu coração. Nelise, sua esposa, começou a participar do projeto Restaura e passou a se envolver mais com as programações da igreja. Passou a ter uma comunhão diária com Deus mais efetiva. Ela também passou a participar do culto de oração às cinco e meia da manhã da igreja de Kenzel Wise e sempre pedia por ele para que ele entregasse sua vida a Cristo. Muitos irmãos do grupo oraram e oram por ele e sua família, assim como muitos familiares oraram por essa entrega também. Mas o que mais tocou o coração do Ricardo foi uma semana santa de Páscoa que aconteceu na igreja de Barkin com o pastor Gilson Magalhães em abril de 2020. Ali ele se sentiu tocado e sentiu o desejo de ter uma vida mais próxima de Deus. O Ricardo começou a fazer o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus no dia 28 de setembro de 2020 com Miriam e Nelise. Foram estudos muito esclarecedores, os quais finalizavam com os vídeos do pastor Alejandro Bullion. Ricardo passou a buscar mais vídeos, começou a se interessar cada dia mais pelos assuntos dos estudos e fazer suas pesquisas para sanar suas dúvidas. Ao perceber o envolvimento, o interesse e a dedicação do Ricardo com os temas do estudo, a Miriam deu um empurrão. O Ricardo diz que não, ela o jocou e o convidou para estar à frente do projeto Restaura Homem. Ele foi muito corajoso, aceitou e se colocou à disposição do Senhor. Por um ano, ele levou a mensagem nas reuniões via Zoom do projeto, no qual teve a ajuda do pastor Amarildo e do irmão Walter, os quais passaram muitos ensinamentos para ele. Nessas reuniões, ele pôde perceber o quanto Deus falou ao seu coração. Ele começou também a participar do grupo de oração das cinco e meia, o qual sua esposa pedia sempre por ele. Passava meditações e ajudava o pastor Ivo na parte da mídia. Ele traz consigo um de seus versos favoritos, Mateus capítulo 6, verso 6. Foram muitas madrugadas de oração, muitos momentos difíceis, sem resposta e sem ele compreender, mas a todo momento ele sentia as mãos do Senhor protegendo sua vida e de sua família. Ele pôde ver o quanto esse o primeiro ano, vivendo experiências com Deus, aumentou sua fé e o tornou uma pessoa melhor. Em agosto de 2021, ele finalizou seu segundo estudo bíblico, Jesus Restaurador da Vida, e segue firme sua comunhão diária com Deus. Hoje, Ricardo não vive mais para ele, e sim para Cristo. No dia 18 de setembro de 2015, ele confirmou perante Deus sua união matrimonial com a jovem Elize. E hoje, 18 de setembro de 2021, seis anos se passaram, e ele em alguns minutos confirmará perante Deus e a igreja a sua união espiritual com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Elize, pelo lindo vídeo. Obrigado aí a voz do nosso locutor oficial, o Eduardo. Ele foi uma locutora oficial da igreja também, que é a Kelly, mas ela é cantora também. Muito obrigado, eu estava comentando com o Ricardo, eles estão se profissionalizando, e os vídeos estão ficando cada vez mais lindos, e que bom que eles têm dedicado os dons para Deus. O Ricardo é um jovem que, eu estou muito feliz, eu nem vou perguntar para ele o que ele está sentindo nesse momento, porque eu acredito que as lágrimas dele é de felicidade. Estou muito feliz que eu vou ter o privilégio de batizar aqui a pouquinho. O Ricardo é um exemplo a ser seguido. Antes, mesmo dele descer as águas batismais, ele já estava trabalhando para o mestre. E ele tem me acompanhado, nós temos uma reunião, que eu corrijo aqui, não é de quinhentos orais, mas é das igrejas de fala portuguesa. É um grupo de oração, assim que vem da manhã, de domingo a sexta, todos os dias. E o Ricardo, ele tem madrugado lá e tem... Nós tínhamos o Pedro que me ajudava, o Pedro teve que ir embora para Portugal, e eu estava orando e pedindo para que Deus encaminhasse alguém que pudesse nos ajudar. O Ricardo já assistia lá, o Ricardo começou a assistir lá no convitezinho da Neleza, e ele falou, pastor, eu posso fazer isso. E eu estava muito preocupado, porque o Pedro era muito técnico, tinha muita capacidade de fazer o trabalho. Mas quando o Ricardo assumiu, ele não baixou nada a qualidade daquilo que já era muito alto. O Pedro continuou perfeito. E eu louvo a Deus, Ricardo, que mesmo antes de batismo, você já estava trabalhando para o mestre. E ele também teve o trabalho do Restaura Homens, que ele trabalhou muito duro. E ele teve a ajuda do pastor Amarildo, também do irmão Volta, que veio hoje aqui. E muito obrigado, irmão Volta, por estar aqui. Eu sei que para o Ricardo isso significa muito. Irmão, pastor Amarildo, o senhor está assistindo aí, ou vai assistir depois. Obrigado também, porque o senhor também contribuiu para esse momento aqui, que o Ricardo está nesse momento. Eu vou parar aqui de falar e vou fazer o que eu vim para fazer. Eu vou, nesse momento, batizar o Ricardo, porque ele está ansioso por isso. Quer falar alguma coisa? Então, nesse momento, eu vou ter o privilégio aqui de tecer o Ricardo aqui e vai recitar uma nova vida para Jesus. Amém. Ele abaixou um pouquinho aqui, porque eu sou muito alto, está bom? Apresado, amigo, irmão Ricardo. Eu estou muito feliz nesse momento, porque Deus está me dando esse presente. Esse dia é muito especial para mim, porque eu tenho o privilégio de voltar aqui para a igreja, onde nós estamos tendo de volta os nossos cultos presenciais. Estou muito feliz que Deus me deu de presente quatro pessoas que estão sendo batizadas na igreja hoje. A Ana, a Sofia, a Vanessa e o Ricardo. Estou muito feliz, pai. Estou muito feliz também porque hoje o Senhor confirma o meu chamado, eu tenho o privilégio de participar da ordenação aqui mais algumas horas. Obrigado por esse presente que o Senhor nos dá. Quero pedir para que o Senhor possa abençoar o Ricardo nesse momento, porque ele está entregando a vida ao Senhor. Obrigado por essa decisão que ele tomou, pai. Quero pedir para que o Senhor regisse nesse momento o nome dele nos livros do céu. E como ministro do Evangelho, eu tenho o privilégio e a alegria de batizá-lo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Jesus, escute o Seu chamar. Sempre aqui pra Jesus, escute o Seu chamar. Amém? Muito obrigado pela mensagem. Nesse momento eu queria me dirigir a você que está aqui e que ainda não passou pela experiência que vocês viram aqui, a Vanessa e o Ricardo passaram. Aqui é o novo nascimento. Eles, a partir de agora, eles estão declarando publicamente que eles seguem a Jesus. Eles estão declarando publicamente que eles vão seguir a Jesus até a morte. E eu acredito que eles não vão ter tempo de morrer porque Jesus vai voltar antes da morte deles. Jesus está voltando. E eu quero me dirigir a aquelas pessoas que têm estudado a Bíblia e que ainda não tomaram essa decisão, para que possam tomar. A Bíblia fala assim, hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o dia da salvação é hoje, não podemos deixar para amanhã. Nós temos aqui com o Sérgio uma classe bíblica aqui de Barque. Algumas pessoas têm estudado a Bíblia conosco. E eu quero me dirigir a essas pessoas nesse momento, para que vocês... O que está faltando para você entregar a sua vida? Nós já tivemos a alegria de batizar o Jackson e a Elisete, que faziam parte dessa classe. E agora eu quero me dirigir aos outros aí, aqueles que fazem parte ali. Que vocês possam também tomar a decisão de vocês para vir aqui. E eu vou ter uma alegria especial, uma alegria imensa de poder batizá-los. Eu queria convidar aqui a Miriam para vir à frente. A Miriam pensa que vai se livrar da gente hoje. Por favor, pode trazer a Alice, a Laura. A Alice já está aqui. Eu perguntei para o Ricardo aqui. Nós queremos entregar o certificado de batismo para o Ricardo nesse momento. Eu quero pedir para que a Miriam pegue o certificado da Alice no piano e traga e entregue para o seu cinhado. O seu irmão em Cristo. Aqui diz que cinhado é brother lord. É o seu irmão. Traga o certificado. Vanessa, o que você gostaria que entregasse o seu certificado? Sua filha? Vem cá. Vem cá. Bem, eu acho que uma das maiores honras que a gente tem diante de Deus é passar por esse momento. E o que eu vivo hoje é o que eu desejo para você, para todas as pessoas que podem entrar em contato comigo e com o que eu tenho empregado, com o que eu tenho vivido. Eu vejo em você um exemplo de homem que eu desejo para a minha vida. E eu acho que todas as mulheres podem desejar esse sacerdote real que eu vejo em você. E que Deus te pergunte todos os dias da sua vida. Para que você possa praticar a palavra do Senhor e principalmente cumprir a tua missão, que é levar a palavra de Deus e viver a intensamente. A tua família está aqui, teus irmãos também estão aqui, amigos, que eles possam, cara, aproveitar tudo que você tem. Aquilo que Deus te habilita para ser na vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe muito e eu amo te entregar e se identificar. E o que eu quero dizer é o que eu tenho na vida dessas pessoas. É o que eu tenho no Pouco Espiritual, o comentário da vida que eu vou ser vendo. É a série de conflitos. Você pode ler a Bíblia junto com isso, mas é um abenço para você. Deus te abençoe, cara. Amém. Oi filho, eu estou muito orgulhosa de você, gostaria muito de estar presente aí nesse dia, mas estou feliz pela sua grande escolha, porque Deus é tudo na vida da gente, né? E sem ele você sabe que a gente não é nada, somos vermes, somos nada. Mas, que peço muito a Deus que você continue na graça, que leve teus filhinhos no caminho certo que vocês estão seguindo, você, sua esposa, sua família. E é muito gratificante para uma mãe ver seu filho descendo as águas, recebendo o amor de Deus. Parabéns e te amo muito. Beijos. Oi filhinho querido da vovó, meu netinho lindo, Ricardinho, você vai batizar, né fio? Deus te abençoe, fio. Que abençoe você, sua família, eu já batizei mesmo, né? Deus abençoe muito, filho. Que siga para sempre. Amém. E eu, o pai está aqui hoje para te dar para você, meus parabéns, toda a felicidade do mundo, tá? Que Deus te abençoe, que você seja essa pessoa humilde que você é, que Deus te ilumine, que o seu batismo, que Deus abençoe o seu batismo, que você continua sempre assim, fiel a Deus e buscando sempre a Deus. É o que a gente precisa hoje. Que pena que a gente não pode estar junto nesse dia, mas eu estou orando sempre a você. E vocês é o tesouro da minha vida. Fico com Deus e tenham um bom batismo, tá? Meus parabéns. Ei mano, passando aqui para desejar os parabéns para você e pelo seu batismo. Que Deus te abençoe sempre, que Ele te ilumine, te guarde, te proteja, que você está no caminho certo, cara. Deus te abençoe, você e sua família. Tamo junto. Saudades, moleque. Te amo. Paz de Deus, Ricardo. Ricardo. Parabéns. Parabéns, viu? De vocês se batizar. Eu fiquei muito feliz com isso, viu Ricardo? É um passo e tanto. Olha, enquanto o camarada não se batiza, ele é filho de Deus. Mas quando ele se batiza, ele é filho de Deus, atríssimo, filho de Deus legítimo, irmão de Jesus Cristo. Faça essa... Desse passo. Faça essa jornada que você está feliz. Paz, Ricardo. Paz do Senhor. Fiquei muito feliz com o Senhor se batizar. Para aceitar Jesus de corpo e alma. É o melhor caminho que você está fazendo na sua vida. É esse. Andar junto com Deus. Não existe coisa melhor na vida da gente. A gente pode até achar que não. Mas não existe nem comida, nem roupa. Nada melhor do que o que você está fazendo. Parabéns. E que Deus permita que você nunca se arrependa e não saia do caminho de Deus. Porque Deus não larga da gente. A gente é que larga dele. Tá bom, meu amor? Um beijo bem grande. Parabéns, parabéns. E leve mais quem queira aí com você. Tá bom? Em terra. Paz do Senhor. Oi, Ricardo. Tudo bem? Estou muito feliz de poder participar desse momento com vocês. E a gente sabe que essa decisão sua, ela vem coroar um caminho que você já vem percorrendo há algum tempo, né? A gente sabe muito bem que não é um caminho fácil. O caminho correto é sempre o caminho mais difícil. Mas é o único que leva a gente à salvação, né? E às realizações que Deus nos concede, as suas bênçãos. Eu te desejo de todo o meu coração que você seja sempre muito feliz, muito abençoado. Que Deus proteja sempre você, proteja sua família, seus filhos. Um beijo bem grande, tá? Estou muito feliz por você. Um beijo. Parabéns, Ricardo, no seu gatilho. Que Deus te abençoe, você e sua família. Estou muito feliz por fazer parte do momento tão importante da sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Fala, mano. Beleza? Bom dia. Bom dia. Esse dia tão especial na tua vida, que vem pra somar. A gente está muito feliz pela sua decisão. Pela sua escolha. E a vitória do céu hoje, né? Mais um país que vai ser mais importante no nome de Jesus Cristo. E parabéns. Parabéns. Deus aqui é. Deus aqui é. E que precisar estamos aqui. Beijo. Grande abraço. Olá. Eu sou a sogra do Ricardo. Estou aqui pra expressar minha alegria, minha felicidade de você ter tomado essa decisão, Ricardo. Você não deveria ter tomado decisão melhor na sua vida, que é estar ao lado de Jesus. Que Deus guie sempre teus planos. Que Deus esteja sempre do teu lado, guiando seus pastos e dando sabedoria e discernimento. Que Deus te abençoe muito, tá? Continue sendo esse pai maravilhoso que você é. Um grande pai, exemplar, esposo também. Obrigado por fazer parte da nossa família, tá? Parabéns mesmo. Deus te abençoe muito. Fala, Ricardo. Beleza? Chegou o grande dia. Um dia tão especial pra você aí e pra gente também. Queria dizer que você é uma pessoa muito especial, um cara que eu admiro demais. Admiro a sua coragem, sua força. E queria te parabenizar por essa decisão, por dar mais esse passo na sua vida e ao lado de Jesus. Saiba que pode contar comigo pra precisar. Valeu. Um abraço. Oi, Ricardo. Tudo bem? Nós estamos passando aqui pra dizer que estamos muito felizes com a sua decisão, por ter decidido pelo batismo, por esse passo importante na sua vida espiritual. Nós queremos dizer que nós pedimos muito a Deus que continue protegendo você, abençoando, fortalecendo sua fé a cada dia e que você possa cada vez mais estar disposto a trabalhar pra obra de Deus, que Deus possa te usar sempre no ministério dele, pra abreviar a volta dele e que você possa continuar sendo este exemplo de cristão dentro de casa, com seus filhos, com a sua esposa, com a Etie, com as crianças, que Deus possa usar você a cada dia e nós estamos com saudade e estamos muito felizes pela sua decisão. Que Deus abençoe você. Um beijo. Parabéns, Ricardo. Parabéns, Ricardo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. E aí, Ricardo? Saudades, rapaz. Fico feliz por você, tenho orado muito pra que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe os seus propósitos, abençoe os seus sonhos e que os seus sonhos estejam nos sonhos de Deus pra você. Que esse dia seja um dia especial. Que morra o velho Ricardo, que nasça o novo Ricardo. E que esse novo Ricardo tenha forças do alto para enfrentar as tempestades da vida, certo de que não está sozinho. E que o Espírito Santo de Deus te unja, te guie e te leve por toda a sua jornada até aquele grandioso dia em que irás receber a coroa da vida. Parabéns, amigo. Que Deus esteja com você e com sua família. Um grande abraço. Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sei que vocês estão de festa e é um momento muito agradável, um momento maravilhoso. e eu quero deixar minha mensagem de otimismo e de gratidão a Deus por essa entrega do Ricardo e de todos os que vão entregar com ele também e renovar os seus votos nesse passo que ele está dando. Quero te dizer que você está dando o melhor passo na sua vida, está fazendo a sua melhor escolha e eu gostaria só de deixar uma mensagem bem curtinha. em Atos, nós temos a mensagem em Atos 16, 31, que fala Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Querido, essa mensagem é muito importante para você. E ao você ser fiel ao Senhor, ao consagrar a sua vida a cada dia, você vai estar indo no caminho onde a sua família, seus filhos vão seguir o teu caminho. Assim se cumpre a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você continue firme na fé, sendo esse valoroso varão de Deus e que possa levar muitas almas também, assim como você, aos pés de Jesus. Hoje é um dia de festa e eu quero deixar o meu abraço e que o Senhor te abençoe e te guarde e o Senhor faça esplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Muitos sucessos na sua vida espiritual e lembre-se, ser fiel até a morte e dar-te aí a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe. Um abraço grande para todos os irmãos da igreja. Olá Ricardo, Vivã, olá Nelize, tudo bem? Pastor Gilson aqui falando para vocês e os demais irmãos também da Igreja de Barca em Londres. Que alegria, que alegria é saber que hoje é um dia especial na sua vida, onde você está entregando a vida a Cristo através do batismo, que coisa maravilhosa. E eu estou aqui para dizer da satisfação de saber que Deus nos usou, né, numa semana de oração, numa pregação e para poder ajudá-lo também, né? Usou a mim, mas usou tantos outros irmãos, pessoas, pastores e que alegria participar da sua salvação, da sua decisão, da sua vida com Cristo. Parabéns, que Deus te abençoe, que seja um dia especial para todos, onde há festa no céu e festa na terra. Valeu que essa caminhada com Cristo seja contínua, permanente, seja para frente e para o alto. Então é lendo a Bíblia todo dia, é orando todo dia e é falando de Jesus para alguém testemunhando todo dia. assim você se mantém vivo na fé. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Olá Ricardo, tudo bem? Que prazer, que notícia agradável saber que você, de vez agora, né, definitivamente está entregando a sua vida para Deus e dizendo assim que Ele tome conta de tudo que é seu, do seu coração, da sua mente, da sua alma, da sua família. Isso é muito bonito. Eu fico feliz. Sou seu amigo e os amigos se alegram quando tem boas notícias dos seus amigos, né? Faço votos que Deus te abençoe ricamente, que você, nessa nova etapa agora, possa ver mais ainda a mão de Deus operando na sua vida e ser firme, né? Porque às vezes nós nos entregamos para Deus achando que tudo vai ficar bonito, tudo vai ficar lindo, que a vida vai ser um mar de rosas, mas às vezes dificulta um pouco mais as coisas, porque seguir a Jesus significa andar na contramão dessa vida e andar na contramão é difícil, né? Tem que desviar de muita coisa. Então, tá aqui o seu amigo para te apoiar, tá bom? Estamos orando por você, tanto eu quanto a nossa escola, a nossa igreja aqui. Ora pelos meus contatos, pelos meus amigos e você, com certeza, vai ser ricamente abençoado. Essa foi a maior decisão da sua vida. Você nunca mais vai tomar uma decisão desse tamanho. Deus te abençoe ricamente, tá bom? Parabéns e uma hora dessa eu quero sentar com você para a gente comemorar ao vivo, não só à distância, mas ao vivo. Que Deus te abençoe. Um abraço. Olá, tudo bem? Que bom saber, Ricardo, que você vai ser batizado. Fico muito feliz que essa seja uma experiência marcante na sua vida, né? É o complemento de uma série de estudos, né? De aprofundamento na palavra de Deus. É isso que faz a gente tomar uma série de decisões. Fico feliz que o programa Reavivados, né? Que faço, teve uma contribuição nos seus estudos e também aí nos seus familiares e queridos amigos. A gente está aí para estudar a palavra mesmo com as pessoas. Ela é ela que transforma, ela é que modifica e que nessa jornada sua para o reino de Deus, Jesus possa ser o seu companheiro de viagem mais importante. E que a palavra seja a bússola da sua vida. Um grande abraço. Parabéns por este lindo momento. Continue crescendo e vivendo a experiência cristã. Seja Jesus para as pessoas. O Ricardo, beleza, meu amigo? Cara, que alegria, meu. Que alegria estar compartilhando, né? Fazendo aqui um vídeo. Cara tímido, igual eu sou. Desse momento da sua vida, né? Momento especial, né? Cara, fico muito, muito feliz. Porque o cara que se tornou, né? Saiu daqui aquele moleque, né? Não tinha responsabilidade. Chegou aí, né? Enfrentou tudo, na cara e na coragem. E... Formou, né? Formou a sua família linda, maravilhosa que você tem hoje, né? Tem essa criança, uma esposa amada, né? E... E... E, cara... É uma satisfação ter você como um amigo, né? Um amigo, apesar que da distância que a gente está, a gente... Quando dá, a gente troca aí uma conversa, outra, né? Mas sabe que você está sempre, cara, dentro do coração da gente, né? E peço, peço que cada dia mais, mais e mais, Deus te abençoe, né? Como eu já venho abençoando, e agora mais ainda, né? Que se torna um discípulo, né? Oi, Ricardo! Parabéns! Fico muito feliz por essa nova jornada na sua vida. Que Deus te abençoe muito, você e a sua família. A gente está com muita saudade de você. Um grande beijo pra você, pra eles, pras crianças. Beijão! Falar do Paraíba... Falar o quê do Paraíba? Paraíba é um cara na nota 10. Moleque de gente boa, mano. Passou muita dificuldade aqui, lá na Inglaterra. Ninguém sabe o que a gente passa, entendeu? Mas que Deus abençoe você, Paraíba. Esse é um moleque nota 10, pai de família excelente, entendeu? Gosto de você pra caramba, moleque. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Então, Ricardo... Nessa nova etapa... Que você segue agora, né? Que é uma etapa nova pra tua vida. Eu desejo... Tudo de... Mais precioso, né? Quando a gente ama alguém, que a gente gosta de alguém... Que a gente deseja o que há de melhor pra ele. E eu... Vocês moram no meu coração, né? Vocês todos, né? Os meninos da Mara moram no meu coração. Diego, você, o Elton, o Negão, né? De alguma forma, a gente tá interligado aqui. Não sei por que cargas d'água um dia na minha vida. Eu fui para lá na rua Ponta Grossa, onde a tua mãe morava, na esquina. Eu precisava trabalhar. Sua mãe precisou cuidar do Vitor Hugo, mãe de leite do Vitor Hugo. De certa forma, o Vitor é um irmão de vocês aí. É um irmão, não é um irmão de sangue, mas é um irmão de vocês. Um irmão em Deus. É um irmão que adora, admira vocês pra caramba. E eu também não posso ficar de fora disso, né? Eu admiro. Eu vi vocês crescendo. Vi vocês fazendo taquinagem aqui. Crescendo, começando a namorar. Enfim. E de repente, vocês com o sonho de conquistar algo maior, foi embora do país pra outro lugar, né? Foi viver aí onde vocês estão. Você é um menino que conseguiu também, meu filho. Uma coisa assim que eu fico muito feliz. Se tornou um pai, né? Pelo que a gente viu, um pai maravilhoso e bonito, né, Ricardo? Um pai bonito e maravilhoso, né? A esposa tem que ficar meio ligeira aí, porque a mulherada engorda os olhos no homem bonito, né? Então, eu desejo pra você toda a felicidade do mundo. E quero que você nunca esqueça, Ricardo, que a base de um homem, pro homem realmente ser completo, é a família dele. Me traz muito orgulho. Eu amo muito a sua vida. Amo a vida da sua família. Tô aqui hoje só pra dizer pra você que nós estamos felizes. E eu, Priscila, em nome de toda a minha família, estamos passando aqui pra dizer que nós amamos você. E estamos muito felizes por esse passo. Eu tenho certeza que você fez a melhor escolha da sua vida, porque nós somos apenas extensão daquilo que o Espírito Santo possa fazer na nossa vida. A gente só consegue se dar o nosso melhor a partir do momento que a gente realmente consegue abrir o nosso coração pra Deus, né? Eu deixei uma música aqui separada pra você. Grabe, né? Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e os seus filhos E os filhos dos seus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e os seus filhos E os filhos de seus filhos Deus abençoe você, meu amigo Tô arrepiada É muito bonito A gente não consegue falar, né? Acho que muitas vezes o Espírito Santo fala pela gente E é isso Deus abençoe E estamos ansiosos esperando sua visita com sua família aqui Tá bom? Deus abençoe Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus vai acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho Sozinho a vagar Sozinho a vagar A vagar Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus vai lhe acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho a vagar Deus vai lhe amparar O amor de Deus vai lhe amparar Sozinho a vagar 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 Sozinho a vagar